Voltamos com uma péssima notícia para nós que somos consumidores de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um novo reajuste nas tarifas por conta da bandeira vermelha. Ou seja, conta de energia mais cara para todos os brasileiros. Oliveira Júnior mostra pra gente. A bandeira tarifária para o mês de outubro será vermelha no patamar 2. É a primeira vez que este patamar é acionado, desde que a bandeira vermelha passou a contar com as duas graduações em janeiro de 2016. A situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas alcançou níveis preocupantes. E ainda que não haja risco de desabastecimento, a medida visa combater o desperdício. Mas vá lá explicar isso ao consumidor. Ladrões. Tudo de Brasília. Pra quem gasta muito é pesado. Agora pra mim que não gasto nada. O senhor paga de energia? Eu pago 150. Segundo a ANEEL, com a adoção da bandeira vermelha, o custo adicional passa a ser de 3 reais e 50 centavos a cada 100 quilowatts hora consumido. As bandeiras tarifárias variam exatamente para dar esse sinal aos consumidores. O patamar 2 indica a necessidade de operar usinas térmicas mais caras para compensar a geração hidráulica inibida pela falta de chuvas. Este economista alerta sobre o chamado efeito dominó provocado pelo aumento. Todo tipo de conta, como combustíveis, energia elétrica, tributos, eles são repasses imediatos. São custos que o empresário acaba tendo e ele, por conta disso, não tem como manter a margem. Afinal de contas, ele vive em função do lucro. Ele acaba sendo obrigado a repassar isso em custos. Esses custos vão sendo repassados no mercado até chegarem ao consumidor final, que é quem paga a conta. Nesse momento, só não aumenta mais, porque a capacidade de pagamento também do consumidor está pequena, o dinheiro está curto. Então, se o empresário não morder, não tirar um pedaço da sua margem, acaba sobrando para uma queda de venda e muitas vezes a empresa pode não aguentar. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. Mas do jeito que a coisa vai, até quem não consome energia corre o risco de ser tarifado.